Olá pessoal galera, tudo certo? Beleza com vocês? Começando mais um videozão aqui no canal, mano. Vamos nessa, é, circuito de Barcelona, mano. Vamos nessa, tamo de Peugeot, Peugeoseira. Vamos ver como que tá aí, opa, vamos configurar nossos pneus. Sete voltas, sete voltas médio. Sete voltas médio. Vamos ver o que que vai dar aqui, hein, rapaziadinha. Já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, mano. Mano, videozão de Forza, velho. Videozão de Forza, Peugeoseira e vamos nessa. E vamos ver o que que vai dar nessa corrida aqui, hein, rapaziada. Rapaziada do céu. Tô nervoso. Esse cara tá fazendo temporaço aqui, meu amigo, temporaço. Cê tá doido. Peugeozinho, velho, ó. Peugeoseira sem setup, beleza? Sem setup. Vai ser cruzão. Comprei ele agora há pouco, fiz só um treininho com ele. Mas não tem setup nenhum dele, tá aí no originalzão. Vamos ver como que ele se saiu original. Sem setup, mano. Mais pra frente, vamos ver se eu consigo um setupzão do brabo. Olha o bichão. Mercedes A-45 aqui do lado. Meu Deus. Ah, não. Virou zoeira, virou zoeira, virou zoeira, velho. Aí, nisso que acontece? O primeiro... Esquece, né? Primeiro lugar, esquece. O cara já tá 10 segundos nessa frente, ó. O cara dispara, né? Fiquei em último, mano. Nossa. Ah, olha isso, velho. O que acontece, rapaziada? Além de você ficar em último, você só pega os... Os pangaré, velho, que não sabe andar direito. Mas só fica batendo, só. Só batendo. Aí como que recupera a corrida? Olha o copo ali em cima. Nossa. Vamos, 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 pelozeiro. Vamos, pelozeiro. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Meu senhor. Vai. Abriu demais. Abriu demais. Ai Nossa, saí pra caramba aqui agora O que é ofício? Preciso passar esses caras aqui É só 6 voltas Que a pouco acaba a corrida Toda corrida é isso Os caras freiam muito Toda corrida é isso É bateção no começo Aí você fica lá atrás Só esqui só Olha aí Eu falo Tá bem que sai daquilo ali Deixa eu ver Vão, 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 fechou! Não sei não, a gente vai ter que fazer troca de pneu. Facilei ele agora, hein? Facilei! Facilei ele agora. Facilei ele agora. Facilei ele agora. Facilei ele agora. Facilou, hein, filhão? Facilei ele agora. Olha o primeiro, 23 segundos Já tá ruim já Já não faz a mesma curva, tá ligado? Já não faz a mesma curva Se tivesse de duro, capaz de ter nada bom, tá? Nessa volta ia estar com Bastante pneu Apesar que eu acho que todo mundo quase foi de médio, né, mano? Nossa É isso aí, rapaziada Vai ser em décimo primeiro mesmo, hein? Olha, não faz curva o carro Esse pneu chegou no talo, filho No talo do talo É, rapaziada Largamos em décimo sei lá quanto Fomos pra último Pegamos em décimo primeiro ainda, tá bom Carro sem setup Fiz um em 21 Mas não deu pra fazer uma volta boa ainda com ele Porque Toda hora tava uma ótima de um ou outro Em alguém Um em 18 Os caras Um em 21 É, até pra Pra tá sem setup Pela corrida que foi Até que o carrinho tá bom O Peugeozinho tem potencial, mano E é isso aí Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se inscreva no canal E é nóis Valeu Fui, 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 fui Ótimo trabalho Nóis Fui, fui, fui Fui, fui, fui